E neste momento, no Tribunal Arbitral de Paris, decorre um processo de Icelandair contra o Estado de Cabo Verde por quebra de contrato e retenção do avião da companhia aqui no país. O ministro da Economia, que totala Cabo Verde Airlines numa entrevista que deu à RTP África, deixou em aberto que a Transportadora Aérea Nacional está à procura de parceiros e que os angolanos da TAG podem ser uma solução. O governo escolheu os islandeses de Icelandair para assumir a TACV. Mudaram de nome, de estratégia e quiseram fazer do sal uma placa de ligação entre a Europa, África e as Américas. O governo sempre defendeu que o negócio estava a correr bem, até que a pandemia destruiu todo o trabalho que estava a ser feito e o Executivo teve que suportar os gastos da Cabo Verde Airlines com avals que foram criticados no Parlamento pela oposição. Com as fronteiras fechadas, o Estado renegociou o acordo, que terminou sem entendimentos, um desentendimento que obrigou à renacionalização da companhia, anulando a venda dos 51% da Cabo Verde Airlines. A Icelandair foi-se embora. Agora, Cabo Verde está à procura de um parceiro. Na entrevista que deu à RTP África, o ministro Carlos Santos fala de uma parceria com os angolanos da TAG. Houve conversações, como sabe, há uma relação muito forte entre os dois países, no domínio dos transportes. No passado já tinha sido assinado um memorando de entendimento, em diversas áreas, na área da regulação, mas também entre as duas companhias de bandeira, a TAG e a TSV. Encontramos avenidas de oportunidades decorrente desta pandemia, porque às vezes é nas crises que surgem determinadas oportunidades. As equipas das duas companhias foram mandatadas pelos dois ministros para incertarem as negociações, no sentido de verificar onde é que havia pontos e oportunidades e possibilidade de parcerias. E qual é a possibilidade de uma junção entre Cabo Verde Airlines e a TAG? Será que há potencial de negócio? Pode haver, porque são duas companhias do Atlântico, no continente africano, um continente que tem um problema muito grave de mobilidade interna entre os países e aí há oportunidades. Há oportunidades também da complementaridade dos serviços. São duas companhias e dois países que estão interessados em criar os seus rabos. Angola também está interessada em criar um rabo, a semelhança daquilo que nós estamos a criar na Ilha do Sal. Portanto, há complementaridades e creio que poderá haver boas notícias nos próximos tempos. Entrevista do ministro da Economia, que tutela os TSV, a área dos transportes aéreos, a RTP África.